Estamos aqui na gare de Avignon, estação de trem central. E lá é a Rua da República. E aí são as muralhas que cercam a cidade antiga de Avignon, que tem o Palácio dos Papas. É uma cidade muito interessante aqui em Avignon. Não vou falar muito porque a conexão aqui é muito ruim. Aqui ó, a gare de Avignon, né? E lá de lá é o centro da cidade, as muralhas. E aqui é a gare de Avignon.